Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer aqui um desenhinho pra fralda. Essa daqui é uma fraldinha mesmo, normal, mas ela vai ser cortada pra ser feito, né? Um paninho de boca, de chupeta, essas coisinhas, assim, aqueles paninhos menores, né? Então, o motivo será safári, tá? Eu vou partir aqui o espaço, olha só, deixa eu até medir aqui pra ver o espaço disso aqui. Ele é de 12 centímetros, tá? Eu vou dividir isso aqui, basicamente, deixar um pedacinho ali pra cima e vou fazer uma circunferência aqui. Vou fazer mais uma circunferência aqui, que seria a base, né? Pronto. Isso aqui, corpinho e a cabecinha. Eu vou fazer um rinoceronte. Melhor, deixa eu fazer um hipopótamo. Deixa eu marcar aqui a cabecinha dele. Aqui as bochechinhas, abrindo pra uma bochechinha. Orelhinha. Orelhinha. Orelhinha mais assim. E aqui a outra orelhinha. Pronto. Aqui eu vou fazer assim. Como se fosse um cabelinho aqui em cima, tá? Mas um cabelinho um pouquinho diferente do que eu fiz nas outras fraldinhas. Aqui eu vou fazer assim, uma separação. Vou fazer aqui, curvando um pouco, pra fazer aqui o espaço das narinas. Pronto. Vou deixar bem assim. Aqui embaixo a gente pode botar um risquinho, se quiser. Mas, no caso, eu vou me preocupar mais aqui, ó. Eu vou deixar assim. Aqui, mais curvadinho assim. Com os dentinhos aparecendo. Deixa assim. E vamos ao corpinho. Ele vai tá sentadinho. Aqui. Deixa eu ver. Aqui o pezinho lá atrás. Aqui, outro pezinho aqui. Trazer aqui, pra eu fazer o pezinho lá atrás. Aqui, fazer a curvatura assim aqui. Deixa assim. Aqui só o pezinho vai aparecer um pedacinho. Barriguinha. Os olhinhos, deixa eu imaginá-los por aqui. E essas orelhinhas eu vou tirar assim, dessa forma, assim. Aqui. Deixa eu trazer ele mais pra cá. Tá bom, minha princesinha. Ficou bonita? Ficou bonitinha? Peraí. Peraí. Aqui. Deixa eu puxar aqui. Trazer o pezinho pra cá. Aqui. Certo. E o corpinho. E o corpinho. E o corpinho, ele vai vir para nesse sentido. Mas eu quero deixar aqui, ó. Aparecendo os cabelinhos da cauda. Lá atrás. Uma vez que eu fiz ele assim, de lado. Ficou sentadinha, mas assim, de lado. Outro pezinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar umas unhas. Ficou que umas unhas fiquem legais. Não sei se esse bichinho tem um, eu não. Gostou o elefante? Eu vou dar uma olhada antes. Pronto, aqui. Ele é meio dentucinho. O corpinho bem gortuchinho. Aqui. Deixa eu ver aqui. Eu faço uma curvinha. Aqui eu vou deixar um pouco redondinho de barriga. Deixa eu marcar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Bom, deixa eu acender ele um pouquinho pra gente entender. Mas, para todo caso, antes, eu quero fazer um acabamento aqui atrás dele, né? A gente precisa fazer uma vegetação. Aqui. As folhinhas, elas são bem expressivas. Aqui. Aqui eu vou puxar umas raminhas. As folhinhas, umas folhagens, em várias direções. Bem confusas. E eu vou puxar por aqui também. Aqui, deixa eu colocar uns raminhos assim. E também uns raminhos. Assim. Pronto. Penso que o nosso bichinho vai ficar ótimo, assim, pra esse tamanho. Agora, eu vou colocar um pouco de grafite, deixar bem marcadinho e trago pra gente ver melhor. Pronto, gente. Coloquei aqui um pouquinho mais de grafite pra ficar, assim, bem mais marcadinho. Esse é o nosso desenhinho, né? Que a gente vai pintar no próximo vídeo. Então, até breve pra gente fazer a pintura, tá? Beijos. Tchau. 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 Tchau.